Sejam bem-vindos a mais um encontro organizado pelo leitorado e pelo grupo de estudos portugueses da UGM. Hoje nós temos duas ilustres personalidades, o Brunel Vasco Lourenço e ali em cima o Mário Mácio, escritor português, que vocês já conhecem. Então eu passava a palavra para a professora Rosa. Eu vou falar em francês e vou dizer uma coisa. Eu vou falar em francês e então, neste momento, para falar sobre a literatura, da UGM e do contexto. Eu agradeço ao nome da Universidade Jean Monnet, ao nome da Faculdade, ao nome da Universidade Portuguesa, que é Mário Mácio e assim o nosso... Eu deixo a palavra a Mário Mácio Mácio. Mário Mácio. Para mim? Sim. Muito bem. Muito boa tarde. Espero que estejam a ouvir-me em condições. É um prazer imenso eu estar aqui convosco. Tenho que saudar naturalmente a Universidade Jean Monnet, na pessoa da professora doutora Rosa Maria Freja Avil e de toda a sua excelente equipa, que eu tenho o grato prazer de conhecer. Saudar o leitorado do Camões IP, em Saint-Etienne, a pessoa do doutor Pedro Oliveira, grande amigo também. Os alunos da Universidade, que já tive a oportunidade de ver aqui há alguns e que estão. Uma saudação especial para eles, porque eu creio que tudo isto se faz especialmente a pensar neles. Saudar a iniciativa Abril da Liberdade e referir que, para mim, a revolução dos escravos, os movimentos capitães, tudo isto tem a ver com a liberdade e com a importância da luta para a manutenção do espírito inicial do movimento dos capitães. Vou, claro que é um prazer especial ter sido convidado, estar perante vós e para a missão que me foi confiada. Foi, precisamente, a de colocar algumas questões ao Coronel Vasco Lourenço, um grande amigo, normalmente que eu tenho uma estima acima do comum. E algumas questões, eu aqui escolhi, espero que sejam questões oportunas, mas servirão com certeza para que quem vai ouvir as respostas, que o essencial, naturalmente, são as palavras do Vasco Lourenço, vai poder perceber melhor algo que pareceu muito simples, mas que, afinal, foi extremamente complexo e difícil e foi preciso muita coragem para se conseguir chegar ao êxito a que se chegou, refiro-me naturalmente, ao 25 de Abril. Antes de entrar nas questões, eu queria deixar aqui um texto, um texto poético, um poema, portanto, que dedico especialmente ao amigo Vasco Lourenço, e que tem a ver com o 25 de Abril, claro. Um livro abriu as suas páginas às palavras libertas de amarras. Um livro que tinha como marcador um secreto cravo vermelho luminoso de esperança. Um livro de muitos capítulos com memória, onde havia prisões, torturas e amarguras sem medida. E nesse livro, até aí, da primeira à última página, passeava-se um tirano. Um país em que o povo quase não sabia ler ou escrever. Onde o lugar feminino era o lugar da tristeza no vento de trás da vida. Um país com o ruído de botas em passos de rusga na noite. Madrugadas dolorosas, onde nos canteiros, à janela, não havia rosas. Mas havia um tirano, que era uma sombra em permanência. Chores de mães, de lenços brancos nas mãos, ali no cais da rocha do conde de Óbito, onde os filhos partiam. Já não para descobrirem mundos, mas sim para se perderem nesses mundos, na outra hora descobertos. Uma nova história trágica ao marítimo, mas escrita, com luvas de pelica e assinaturas de gente que encobria crimes. Nesse cais das partidas ludosas, passeava-se um tirano. Um livro abriu as suas páginas às palavras libertas e amagas. Um livro que tinha como marcador um secreto cravo vermelho luminoso de esperança. E os restantes cravos vermelhos, do ramo da história dos homens livres, eram levados dentro do coração dos capitães e soldados que iam dentro de carros de combate, desta vez, para trazerem vida, para trazerem uma alegria sem fim a um povo que tinha a tristeza como estigma e enigma. Quando o secreto cravo vermelho de esperança se iluminou na madrugada, os passos do tirano deixaram de fazer eco na cabeça das mulheres e dos homens de Portugal. Este era o texto que eu aqui deixo a todos vós. Cravo na mão, aqui estou a casa. Obrigado. E especialmente, um abraço especial fraterno ao Vasco Lourenço. Bem, eu não vou, embora digam-me as palavras introdutórias sobre o Vasco Lourenço, não vou naturalmente dizer, fazer uma apresentação de Vasco Lourenço, todos nós conhecemos. Vou ler um pequeno texto antes de entrarmos nas perguntas. O coronel Vasco Lourenço é uma personalidade incontornável. Não precisa de apresentações, pois o seu lugar é o lugar da história enquanto protagonista e protagonista das boas causas. figura capital do movimento dos capitães, só não é ele quem comanda, aliás, operacionalmente as ações da madrugada do dia 25 de abril de 74, do que estava nos Açores para onde tinha sido transferido compulsivamente o poder então em vigor. Mas logo a 29 de abril está de regresso para vir a ser a partir daí uma presença permanente em todos os momentos estratégicos do pós-25 de abril. figura central na contenção de toda e qualquer intenção de desvio ao rumo definido no programa do MFA, Movimento das Forças Armadas, vem a ser o primeiro subscritor do documento dos 9, documento que se revestiu da maior importância para que a democracia representativa se acabe por instalar em Portugal de modo estruturado e com sucesso. Vasco Lourenço tem sabido ser ao longo de todos estes anos pela sua intervenção esclarecida e corajosa nos momentos concretos da vida pública portuguesa, bem como pela motivante e mobilizadora liderança da Associação 25 de Abril, o garante de que os ideais de abril vieram para ficar e precisam de ser acarinhados e defendidos porque nenhuma mudança na história é permanente e a liberdade uma vez conquistada tem de ser defendida todos os dias. Vasco Lourenço é sem dúvida um herói da cidadania portuguesa e das liberdades civis. Muito quanto às questões faço aqui um pequeno resumo do que era o Portugal do dia 24 de Abril de 74. A situação de Portugal em 1973 aqui um ano antes quando se dá o início do movimento dos capitães a sua primeira reunião foi organizada e coordenada por Vasco Lourenço e realizou-se a nove de 73. Ora bem, a guerra colonial sem fim ou solução à vista a pobreza generalizada do povo português a imigração em massa sobretudo para França e outros países da Europa Ocidental o descrédito internacional de Portugal em todos os fóruns internacionais o descrédito internacional de Portugal em todas as fórmulas um país em claro déficit de desenvolvimento um país sem liberdade interna nem direitos cívicos um país colonizador Ora bem, neste quadro há um de calvo pergunto amigo Vasco Lourenço como é que o movimento que o pitães se transforma numa revolução Bem, boa tarde a todas e a todos é um prazer enorme estar convosco um beijinho especial à Rosa Maria um grande abraço ao Mário Máximo um abraço ao Pedro Guedes e um abraço a todos os estudantes e demais professores um abraço de abril acima de tudo é um prazer estar novamente convosco desta vez não fisicamente a situação não me o permito agradeço as palavras do Mário vê-se que é um amigo pessoal e portanto será suspeito nos elogios que faz assumo que tive protagonismo se há uma coisa que eu procuro não cultivar é uma modéstia uma modéstia hipócrita e portanto assumo que tive um protagonismo especial em todo o processo do 25 de Abril como é que como é que o movimento acaba por avançar para o derrubo da ditadura e tudo acaba por transformar numa revolução é a pergunta que tu me colocas eu direi que o pano de fundo é a guerra colonial é na guerra colonial que os capitães e os militares de uma maneira geral mas fundamentalmente os capitães até porque tinham o papel fulcral no comando das operações no terreno os capitães abriram os olhos como eu costumo dizer para a realidade portuguesa uma realidade de opressão de censura ditadura de isolamento e de teimosia em que olhavam para a guerra e faziam imponham a guerra como uma solução em si e como nós sabemos as guerras a guerra nunca é a solução para nada a guerra pode ajudar a criar condições para encontrar soluções mas não pode ser solução para nada portanto a solução tem que ser política e os capitães intuíram perceberam bem que venceram-se num processo intenso e muito rápido de que tinham que derrubar o regime tinham que abrir as portas à liberdade e tinham que criar uma situação democrática para encontrar uma solução para a guerra portanto são é uma série de objetivos que se conjugam por outro lado até porque a grande maioria deles eram oriundos da aquilo que podemos chamar uma classe média baixa tinham a noção de enorme injustiça social que se vivia em Portugal e por isso tiveram a preocupação de criar condições para que a sociedade fosse mais justa mais igual e tinham uma preocupação é que sabiam que normalmente os movimentos militares de ruptura com portanto através de golpes de Estado caem novamente em ditaduras caem novamente em ditaduras e por isso o 25 de Abril continua a ser na história universal um caso único no mundo não há não houve ainda nem tinha havido nem houve um acto como o 25 de Abril em que são os militares que derrubam a ditadura de que eram o suporte principal as forças armadas eram o suporte principal da ditadura são os militares que derrubam a ditadura e devolvem e entregam o poder à sociedade organizada democraticamente aquilo que se costuma chamar sociedade civil eu costumo acentuar que os militares também pertencem à sociedade civil portanto não é não é aqui uma uma separação um confronto entre militar ou civil não a sociedade civil os militares também pertencem à sociedade civil enquanto cidadãos e portanto perceberam que não podiam limitar as liberdades nós nós tínhamos duas opções ou derrubar a ditadura e tentar controlar as liberdades com portanto com receio de que tudo resvalasse ou derrubar a ditadura tipo e fazer como quem abre uma garrafa de champanhe e depois dela agitada deixa o champanhe sair livremente não tenta pôr logo a rolha em cima e essa é a nossa foi a nossa o nosso posicionamento e isso levou à intervenção imediata do povo português a população veio para as ruas logo no dia 25 de abril empurrou-nos para posições muito mais progressistas que nós assumimos sem receio e portanto entrou-se num processo revolucionário de grandes transformações que esteve que pôs tudo em perigo em primeiro lugar em perigo porque tivemos que nos confrontar com um projeto de poder pessoal que estava no seio do próprio movimento das forças armadas à volta do general Spinoa que esse é que cria a chamada democracia controlada portanto era a democracia quanto basta e nós tivemos que nos confrontar com ele para fazer umas eleições para a Assembleia Constituinte que foram é preciso às vezes as pessoas não têm bem a noção por exemplo do que foram as eleições para a Assembleia Constituinte realizadas no dia 25 de Abril de 75 precisamente um ano antes um ano depois precisamente um ano depois que foi o limite que nós pusemos para a realização de eleições vejam no em em outubro de 1973 o regime de ditadura fez eleições que eu coloco entre aspas para o parlamento os cadernos eleitorais para essas eleições de 73 era não ultrapassavam um milhão e quinhentos mil eleitores era quem tinha capacidade eleitoral para votar nas eleições em 73 um ano e pouco depois quando nós fizemos eleições para a Assembleia Constituinte os cadernos eleitorais tinham 6 milhões e 200 mil eleitores a população era a mesma portanto foi uma tarefa gigantesca uma participação popular andaram pessoas a fazer o recenseamento de porta a porta porque é preciso ver que nós além de mais tínhamos uma população muito analfabeta com um grau de analfabetismo enorme e portanto foi uma jornada extraordinária e desses 6 milhões e 200 mil eleitores inscritos foram às urnas 98% vírgula qualquer coisa praticamente foram toda a gente foi votar no dia 25 de abril de 75 houve depois 92 vírgula qualquer coisa acho que vírgula 4 ou vírgula 8 de votos válidos porque houve pessoas que não sabiam preencher o boletim enganaram-se não sei o que outros arriscaram mas seja como for as urnas foram votar 98,2% ou vírgula 8% não tenho bem a certeza e depois é preciso ver que a Constituição da República que vem ser aprovada quase um ano depois no dia 2 de abril de 1976 é votada por 92,8% dos deputados portanto agora a participação popular vamos lá ver eu costumo caracterizar o que se passou a seguir ao 25 de abril como uma bebedeira coletiva as pessoas estavam estavam oprimidas de repente tirámos a rolha à garrafa de champanhe o champanhe saiu e as pessoas e se há alguma coisa de que eu tenho saudades é da vivência em 74 75 das pessoas que lutaram no terreno pelos seus ideais por aquilo que acreditavam pelas suas pelos seus interesses de uma forma não esperando que os outros ficassem que os outros lhes fossem tirar a castanha de cima da fogueira e depois a descascassem e lhe a dessem já a morninha para ele não queimar a boca quando a comesse portanto e não queimar os dedos quando a fosse tirar portanto foi isso foi a postura dos militares dos capitães que quiseram libertar a liberdade passa o prionasmo de uma forma total sem condicionantes é que deu origem com a resposta extraordinária que os portugueses tiveram deu origem ao processo revolucionário que vivemos julgo que terminaste eu creio que foi imensamente esclarecedora a tua resposta e a questão que quero relevar aqui agora vem um bocado na sequência de todas essas questões nós quando falamos em revolução revolução é um corte com abrupto com uma realidade que existe e tratando-se de Portugal de um país vivendo em ditadura há cerca de meio século na altura há 48 anos como é que foi possível não ter a vida de sangue durante as ações militares que constituíram a revolução propriamente dita este ponto é um ponto muito importante porque há muita gente que às vezes até desvaloriza a importância da revolução porque não houve sangue bem eu sobre isso costumo dizer parece que foi fácil mas não foi nada fácil o que é que assentou o termos conseguido fazer a operação que eu considero que é a operação militar mais melhor preparada e melhor executada e com melhores resultados que alguma vez as forças armadas portuguesas fizeram ao longo da sua história primeiro a nossa experiência na guerra ajudou bastante e de que maneira depois a competência e a maneira de comandar que a generalidade dos capitães de Abril tinham um comando não deve ser imposto deve ser aceito e portanto havia uma maneira de comandar em que os soldados obteciam porque confiavam nos seus comandantes e a generalidade das situações no dia 25 de Abril quando os capitães mandaram formar o pessoal e os informaram do que é que iam fazer e a grande maioria deu oportunidade a todos de irem participar ou saírem da formatura e não participar a verdade é que praticamente todos participaram depois o 25 de Abril teve umas características próprias que nenhuma outra tentativa de golpe militar e houve várias ao longo dos 48 anos de fascismo de ditadura houve várias tentativas começaram logo em 27 em 1927 e a última foi um mês e meio antes do 25 de Abril no 16 de Março de 74 o chamado Golpe das Caldas portanto essas tentativas partiam sempre deste princípio há uma unidade militar portanto uma força militar que sai de um quartel para fazer o golpe e as outras unidades os outros dos quartéis saem a seguir a apoiar aqui no 25 de Abril não isto foi organizado de tal maneira que à hora H que era às 3 horas da manhã do dia 25 à hora H todas as forças ao longo do país inteiro que estavam envolvidas na ordem de operações saíram para cumprir as suas missões isto é nenhuma ficou à espera a olhar para o lado à espera que o vizinho saísse primeiro para a seguir eles saírem não todos saíram nós recordamos que quando o Salguer Maia saiu de Santarém para vir para Lisboa perguntou ao Correia Bernardo que era um outro capitão que lhe deu a saída digamos assim preparou a parte logística e se despediu dele à porta de armas e o Salguer Maia isso está está contado olhou para o Correia Bernardo e diz ouve Lava tu achas que os outros já saíram e o Bernardo sem saber diz com certeza já está tudo na rua já saíram avança porque a malta vai sair toda e portanto esta confiança de uns nos outros permitiu-nos e a nossa experiência de guerra permitiu-nos assumir este posicionamento até porque tinha havido nomeadamente em Beja um procedimento menos firme que permitiu ao adversário ou ao inimigo atirar e o Varela Gomes foi ferido e ficou anulado na altura a tentativa de golpe a convicção com que nós todos saímos era esta se for possível não vamos fazer tiros se for possível não vamos utilizar as armas agora se for necessário não podemos hesitar um segundo que seja em utilizá-las e portanto foi esta determinação e foi esta conjugação de a ordem de operações ser bem feita e depois ser muito bem escutada e sair em todos todos tinham confiança em todos nós estabelecemos de facto uma confiança muito forte porque eu posso dizer eu quando em Ponta Delgada na sala do oficial de serviço sabia que ia começar aí eu às 2 e 20 minutos de Ponta Delgada que eram 4 e 20 minutos aqui no continente eu ouvi no rádio a transmissão do primeiro comunicado do MFA eu quando ouvi aqui posto de comando do MFA do Movimento das Forças Armadas eu tive a certeza absoluta naquela altura que tínhamos ganho estava no início mas eu dou por mim sozinho no gabinete do oficial de serviço feito maluquinho assaltos a gritar ganhámos 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 porque sabia bem a nossa capacidade a nossa força e tive a certeza absoluta que tínhamos ganho portanto foi possível fazer o que se fez sem sangue infelizmente houve ainda algum sangue como sabemos provocado pela reação pelo estruturador da PID DGS que atirou sobre uma multidão e provocou 4 ou 5 mortos e portanto foram as únicas vítimas a lamentar porque entre os militares não houve necessidade de usar as armas sim eu de facto penso eu era muito jovem éramos todos muito jovens muito jovens eu tinha 31 anos já dos capitães era dos mais velhos dos capitães eu tinha 17 eu tinha 17 mas acompanhei quer dizer obviamente acompanhei ouvindo no rádio evidentemente não tinha outros contactos nem era possível nem influências mas depois nos primeiros tempos do pós 25 de abril foi extraordinário ouvir essa explosão da garrafa de champanho que referiste na sociedade portuguesa o primeiro de maio o primeiro de maio de 74 só tendo o vivido porque eu não consigo contar a euforia a alegria a festa daquele dia aqui em Lisboa e no resto do país penso que foi semelhante mas só tendo o vivido de facto é isso foi absolutamente absolutamente extraordinário foi um eu diria que a rua plebiscitou perfeitamente a revolução foi 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 dramaticamente positivo digamos assim há uma questão que muitas vezes se coloca exatamente quando se fala e há pouco disse de revolução temos militares e algumas dúvidas que o próprio poder político por vezes de alguns setores lançou obviamente no pós 25 de abril lançou e há algumas questões e dúvidas que se colocaram relativamente aos pactos partidos partidos com a MFA e ao papel do Conselho da Revolução e eu diria que eu acho que é muito importante que se fale do papel do Conselho da Revolução para o harmonioso desenvolvimento do processo de democratização em Portugal após a Revolução Claro vamos lá ver se nós formos ver estudar a história de Portugal nós vamos ver que a Primeira República que é implantada também com intervenção direta dos militares A Primeira República foi um período de 16 anos em que as tentativas de golpe as revoltas militares foram se sucederam umas às outras houve várias e portanto nós uma preocupação que tivemos foi retirar a discussão política de dentro dos quartéis e levá-la para um órgão próprio um órgão de soberania que era o Conselho da Revolução e isso evitou evitou que os militares saíssem com quarteladas ainda houve como sabemos protagonizado pelo General Espínua ainda há duas tentativas a primeira em 28 de setembro em que não há intervenção direta dos militares é a chamada maioria silenciosa a segunda no 11 de março de 75 em que tenta a intervenção um golpe com forças armadas que é derrotado depois ao 25 de novembro em que estivemos pusemos fim a um período em que estivemos mesmo à beira da guerra civil em que se consegue consegue anular digamos assim três forças que eram antagónicas por um lado as forças que é comum considerar à esquerda umas que defendiam que o MFA devia ser transformar-se numa vanguarda revolucionária e devíamos anular a Constituição não ligar à Assembleia Constituinte e impor através de uma vanguarda revolucionária devíamos impor um regime socialista tipo soviético outras que defendem que a solução passava pelo poder popular para um para um qual democracia qualquer era o poder popular e para eles digamos o o o o o o o o era uma solução do tipo que se vivia na Albânia na altura e depois portanto à esquerda assim e depois havia um grupo que estava acobertado por baixo daquilo que eu digo guarda-chuva dos nove que era o núcleo principal do movimento dos capitães e também depois do movimento das forças armadas que se mantinha fiel ao o o programa do MFA é evidente que eu sou suspeito porque eu assumo que fui o líder desse grupo e portanto o o acobertado nesse guarda-chuva pretendia era tentar criar condições para haver um novo 28 de maio como tinha havido em 1926 e portanto voltar a uma ditadura direita não foi fácil mas nós conseguimos no 25 de novembro anular essas três forças foram criadas as condições a seguir para que a Assembleia Constituinte funcionasse e efetivamente funcionou e aprovou a Constituição foi possível os partidos políticos perceberam que era vantajoso que o MFA portanto as forças armadas através do MFA mantivessem uma intervenção na área política fez-se o pacto com o MFA partidos os partidos políticos todos eles integraram as normas que estavam no pacto na Constituição ficou desde logo previsto que a Constituição seria revista preferencialmente no prazo de quatro anos ou cinco anos ao máximo acabou por demorar um bocadinho mais e quando fosse revista esse período de transição e portanto a intervenção do Conselho de Revolução terminaria portanto isso ficou desde logo estabelecido pelos militares e nós o Conselho de Revolução eu considero que foi um órgão fundamental absolutamente fundamental para consolidar a democracia e de tal maneira que quando terminou o período de transição em 1982 em outubro de 1982 a democracia em Portugal estava consolidada não tinha havido mais corteladas e foi possível entrarmos passado pouco tempo na comunidade europeia e portanto integrarmos no mundo democrático ocidental que era o grande objetivo do 25 de Abril em termos democráticos agora o papel do Conselho de Revolução é evidente que eu sou suspeito estive lá desde sempre até ao fim foi absolutamente fundamental não não consegui encontrar ninguém para além de slogans contestatários que me consiga demonstrar que não foi assim dizem ah mas a democracia não era não era pura bem eu começo por perguntar onde é que há democracias puras não é a democracia é o para mim continua a ser o regime preferível apesar de ser o melhor o pior de todos o melhor de todos os sistemas conhecidos agora que é má que tem muitos defeitos com certeza mas não há nada melhor e eu continuo a dizer prefiro uma má democracia a uma boa que eu coloque entre aspas ditadura essa questão é extremamente é extremamente importante no tocante ao conselho da revolução ainda há dias falando com os amigos eu fazia a referência falava da constituição e dei o exemplo quando havia o conselho da revolução havia alguns setores político-partidários que consideravam que Portugal não estava a avançar mais porque o conselho da revolução constituía um travão depois deixou de haver o conselho da revolução e Portugal não avançou mais avançou como teve de avançar é como a constituição quando há um digamos assim um nó segue na política lá vem que é preciso mudar a constituição o que é facto é que a constituição só foi mudada quando foi mesmo imperioso ter sido mudada e continua a ser um garante da democracia em Portugal como na altura foi o conselho da revolução no outro contexto obviamente não estou a comparar com a constituição nada tem a ver mas fez parte dessa desse ó Mário deixa-me 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 agarrar aqui um promenade que é o seguinte reparem eu eu referi há pouco que a constituição tinha sido aprovada por 92,4% dos deputados depois de umas eleições em que tinham ido participar nas eleições 98,2% dos inscritos como é que uma constituição dessas não tem forçosamente que se sobrepor aos resultados de uma eleição em que há um partido que obtém 51 ou 52% dos votos não um partido só mas uma coligação e numa eleição que teve 40 e tal por cento de abstenção quer dizer e nós vivemos isso nós vivemos isso nomeadamente com uma figura que continua a ter muita fama de ter sido um grande democrata que foi o Sá Carneiro e que eu costumo dizer democrata quando tem a maioria por ele porque ele chegou a dizer mas eu tive a maioria para governar agora quero lá saber do que está na constituição e foi o conselho da revolução que lhe impôs não não pode governar contra a constituição porque a constituição foi aprovada por 90 e quase 93% dos deputados portanto são estas regras democráticas que o conselho da revolução impôs e impôs porque os os militares de abril de uma forma geral serviram e não se serviram e infelizmente o que nós vemos na política é que a maior parte dos políticos servem-se e não servem quando o ser político devia ser essencialmente um servidor muito bem nós estamos numa casa tudo isto é feito por uma casa estudantil para uma universidade a universidade de Jamoné mais uma vez saúde a universidade e os estudantes presentes e os professores e eu que sendo muito jovem acompanhava algumas lutas estudantis algumas que ficaram históricas mas isso muito anterior ainda não tinha noção das coisas tinha 4 ou 5 anos a luta de 61 as lutas académicas de 1961 em Coimbra em que na altura se destacaram alguns daqueles que viriam a ser dois grandes líderes da democracia destacados gosto mais da expressão destacados democráticos da democracia após 25 de abril e a pergunta é que importância teve a contestação estudantil sobretudo nas universidades para que houvesse um movimento de capitães ou foram um patamar desligado isto é uma questão que eu acho que não tem sido muito abordada vamos lá ver eu costumo dizer que a grande virtude dos capitães de abril foi terem aproveitado as condições que foram criadas pela luta de muita gente antes do 25 de abril isto é eles não apareceram por geração espontânea não surgiram de nada é evidente que as últimas grandes contestações na área universitária tinham sido em 1969 influenciaram certamente muitos dos militares que vieram a fazer o 25 de abril mas e eu falo por mim próprio mas o que influenciou essencialmente foi a guerra colonial foi o confronto e foi a vivência na guerra colonial é que abriu os olhos agora toda a contestação toda a luta da oposição e aqui há que realçar a luta dos comunistas do partido comunista português que foi quem lutou mais contra a ditadura e sofreu mais na pele mas toda essa luta dos trabalhadores das greves dos estudantes influenciou fortemente depois os estudantes iam fazer o serviço militar muitos iam fazer a guerra com milicianos e aí também influenciaram às vezes de um lado e do outro há a tendência para exagerar na influência outros têm tendência para dizer que não foi nada disso na minha opinião com certeza que influenciaram eu próprio os meus oferes e os meus forriéis alguns deles influenciaram nas na abertura dos olhos portanto não há uma ligação direta porque é uma das outras coisas é uma coisa que uma outra característica que o 25 de Abril tem é que é um movimento feito e ao mesmo tempo até é contraditório porque é um movimento feito dentro das forças armadas por um grupo relativamente restrito de militares de oficiais essencialmente e se nós eu já perguntei a mim mesmo várias vezes como é que um movimento feito dentro daquilo que se pode considerar uma elite da sociedade acaba por ter posições revolucionárias quer dizer efetivamente isso pode ser contraditório agora as influências as condições estão criadas e nós tivemos a capacidade o saber e a sorte também que é essencial para podermos aproveitar essas condições o que originou uma coisa que às vezes tenho pensado muitas vezes e enfim é que eu costumo dizer o seguinte e tenho que colocar-me na pele de alguns dos que andaram toda a vida a lutar na oposição clandestina etc etc andaram quase 48 anos a lutar e não conseguiram derrubar o regime de repente um conjunto de miúdos que era o que nós éramos de jovens organizam-se rapidamente em nove meses organizam-se derrubam o regime fazem aquilo que durante 48 anos não se tinha conseguido fazer e rapidamente entregam o poder à sociedade bem será que há aqui às vezes um bocado de ciúme de quem andou a lutar e de repente vê que o seu a sua ação não resultou concretamente mas depois vêm uns miúdos que não tinham passado de luta política fazem o que fazem e ainda para cima entregam-nos o poder portanto e por isso mesmo eu muitas vezes não compreendo a maneira enfim não quero utilizar outros objetivos direi desastrosa como muitas vezes as forças políticas mesmo as progressistas tratam os militares de abril eu não quero eu acho que neste processo todo e disse-lhe muitas vezes ao Mário Soares que foi um homem que foi importante na luta pela consolidação da liberdade em Portugal quer antes quer depois eu disse-lhe muitas vezes e fui bastante amigo dele até ao fim da vida dele eu disse-lhe muitas vezes que havia uma coisa que eu não lhe perdoaria nunca na vida e continuo a dizer que não lhe perdoou que foi a forma miserável como o fim do Conselho de Revolução foi feito inclusivamente tentando dar a sensação de que nos estavam a obrigar a regressar aos quartéis quando tínhamos sido nós que tínhamos avançado com essa solução e ela estava no pacto estava previsto no pacto estava prevista na Constituição mas quando chegou ao fim e fez a revisão da Constituição a sensação que se criou no país da parte deles é que estavam obrigados a regressar ao quartel e portanto essa forma miserável que se passou de não de não realçarem que os militares regressavam orgulhosos aos quartéis porque tinham cumprido todas as promessas que tinham feita eu isso é uma continua a ser uma pequenina ferida que não está de todo em todo ainda sanada sanada porque continua a haver para aí muitos idiotas a pensar o mesmo isso é verdade e obrigado por essa clareza porque eu acho que os tempos atuais da política atual levam a que quase ninguém seja claro quase ninguém seja claro nas suas convicções e é bom ouvir as coisas ditas com as palavras todas eu agora vou abordar dois temas como diria lá para Alice primeiro um depois outro dois temas que são temas um pouco duplicados a história portuguesa de 1974 e 1975 registra um imenso fluxo de portugueses que viviam nas colónias ultramarinas os portugueses de segunda há muita gente que acha que isso não era assim que não existia e ficam espantados quando veem uns cartões de identidade creio que azuis mas enfim e na sequência dos processos de autodeterminação e independência nos territórios de África terão vindo entre 750 mil a um milhão de mulheres e de homens no desenrolar dessas mudanças políticas o FOI uma logística muito complexa aquelas carreiras sucessivamente bem com o aprofundamento da democratização em Portugal o movimento das forças armadas sentiu que essa migração forçada forçada pela história claro influenciou algumas das decisões a tomar pelos capitães ou tratou-se apenas de uma questão que o poder civil enquadrou e tratou portanto esta vinda em massas das pessoas das escolas tu acabaste de referir uma das epopeias maiores que os portugueses fizeram depois do 25 de abril de facto o regresso de quase um milhão de cidadãos a Portugal e a sua integração na sociedade portuguesa é preciso vermos que esse número representava cerca de um décimo da população portuguesa e a sua integração na sociedade portuguesa com alguns traumas com certeza com algumas dificuldades com alguns problemas foi uma ação absolutamente extraordinária portuguesa 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 de um décimo da sua população E de uma forma que, à partida, eles vinham recebiados e vinham contra o que estava a passar em Portugal, porque acusavam o 25 de Abril de que tinha vendido, digamos, as colónias, tinha feito uma traição, etc, etc. E, portanto, não foi fácil essa integração. Mas é mais uma, é evidente que acabaram por influenciar, provavelmente, o peso, fazer pender o peso da balança política mais para a direita do que para a esquerda. Mas, em relação ao MFA, a nossa postura foi a da integração e dirigimos, através dos militares de Abril, dirigimos todo esse retorno dos cidadãos, que ficaram conhecidos por retornados. Eu recordo-me, essencialmente, do Celso Amaral, que foi quem ficou à frente do IARN, que foi ele que coordenou toda essa vinda, toda essa ponta aérea. E lembro-me perfeitamente que, a certa altura, no Conselho de Revolução, o Vasco Gonçalves, que era Primeiro-Ministro, diz precisamos arranjar um oficial com estas capacidades, assim e assim, para este lugar, que seja capaz um tipo de zerascado, nada burocrático e não sei o quê. E aí eu digo, eu tenho esse oficial e ele está em Moçambique, mandá-me-lo vir, mandá-me-lo vir e ele vai fazer o papel muito bem. E fez, foi extraordinário o Celso Amaral. Mas, a influência aqui no país, enfim, integraram-se, começaram a ter direitos exatamente iguais aos cidadãos portugueses, cá estavam, a participar na vida política, enfim, com problemas. Alguns depois foram deitando as unhas de fora, enfim, nós temos sequelas ainda, temos sequelas ainda desse recebimento. Passámos por uma situação complicada com o passo-escoelho à frente de um governo, em que tudo o que era para, que cheirava a abrir, era para deitar abaixo e destruir. É claramente resultado disso, ele é um dos que veio retornados. Eu não quero entrar muito por esse caminho, mas o que é preciso é ter presente, quando se analisa o que se passou e as dificuldades que se tiveram que vencer e os bons resultados que se alcançaram na consolidação da democracia em Portugal, há que ter também presente esse aspecto que tinha um peso à partida negativo, não é? E eu compreendo que, e em relação ao processo de descolonização, que eu não gosto de chamar de descolonização, eu gosto de chamar descolonização barra independência ou independência barra descolonização, porque não há ninguém que dê independência de barato a alguém, portanto, as independências conquistam-se sempre, através de lutas, ou armadas ou desarmadas, mas através de lutas, dos povos colonizados, e o povo colonizador, ou o país colonizador, acaba por ser obrigado a ceder e a aceitar a independência do colonizado. Foi isso que se passou também em Portugal. Penso que foi feita o melhor que era possível fazer, ou o menos mau que era possível fazer. Houve dramas individuais, houve muitos, houve muitos, mas quando se olha para um processo desse, não se pode olhar numa perspectiva individualista, do particular tem que se olhar para a perspectiva global. E a perspectiva global é que Portugal deve estar orgulhoso, e o Portugal de abril deve estar orgulhoso, pela forma como foi a transição do poder para os novos países de língua portuguesa resultantes das colónias que nós tínhamos. E se verificarmos, nós que somos um país de dimensão bastante menor do que outros países, nós, se olharmos para o que se passou, nós até nisso demos lições aos antigos países colonizadores europeus na forma como a transição para a independência, e depois a maneira como nós conseguimos estabelecer relações amistosas com os novos países, demos lições porque tivemos uma preocupação grande. Nós aceitávamos a independência, não nos batíamos por uma neocolonização. Portugal tinha sido colonizador e nós assumíamos que não queríamos ser neocolonizadores. É evidente que isso criou alguns problemas, criou alguns problemas, mas é outro ponto da história, que eu, como um dos responsáveis por isso, olho para o que se passou com algum orgulho. Muito bem. Ora, é curioso, já agora só uma pequena... isto não é uma questão, é apenas uma adenda ao que disseste. Muitas pessoas que vieram, eu não gosto da expressão retornado, mas pronto, que vieram nesse fluxo, eram pessoas que, muitas delas tinham nascido ou em Angola, ou em Moçambique, ou até na Guiné-Bissau, lá tinham feito... e claro, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, lá tinham feito as suas vidas, que depois vieram e eram vistos como os colonos, quando eram cidadãos, homens e mulheres, que tinham feito a sua vida, tinham lutado com honra e não tinham estado envolvidos em nenhum processo político ou militar, como é evidente. E portanto, também por isso, eu acho extraordinário e corroboro a capacidade que Portugal, aqui direi, Portugal Continental teve, de integrar tanta gente. Dramas pessoais há sempre, sabemos, é inevitável. Não, mas deixa-me dizer-te uma coisa, mas, e justiça seja feita a esse grande grupo português que veio e se integrou aqui, mas contribuíram bastante para o progresso económico e social de Portugal, porque muitos deles eram pessoas com capacidade empreendedora, com conhecimentos, etc, etc, e foram um instrumento de valorização muito forte, que também se introduziu na sociedade portuguesa. É verdade, isso é de facto verdade também. Tinha um dinamismo muito especial que em Portugal não era muito hábito aqui no continente. A última parte da tua resposta entrou um pouco para a questão do, entrou mesmo, no processo de autodeterminação e independência das colónias e da descolonização, enfim, das colónias africanas sob jurisdição portuguesa, e que decorreu com alguma solididade. A história acabou por levar a que a mudança de poderes fosse célebre e com aparente eficácia. E eu aqui ponho o adjetivo aparente. É a questão que se coloca, e sem querer estar, porque obviamente nunca seria esse o mote para esta nossa conversa, que eu acho que é importante, celebrando o Abril, é ver que a Revolução de Abril, afinal, teve que ver com tanta coisa, tanta e tão diferentes coisas estratégicas relativas à sociedade portuguesa e ao mundo, que teve a ver, com tantas consequências. Mas, como foram depois possíveis, os conflitos posteriores, já após a independência, e que não tem que ver com Portugal, foram violentos, foram fratricidas, nomeadamente em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, e com tantas mortes depois do processo. Aliás, mortes que nem sequer estão contabilizadas. A pergunta é retórica, mas o objetivo é ouvir-te, que terá falhado algo da nossa parte, que de certeza não acertámos tudo, ou a influência das superpiscências acabou por fazer os seus estragos. Pois, o processo de solidão na ferida, vamos lá ver. É evidente que o processo de independência, o processo de descolonização, foi feito com vários anos de atraso, portanto, e foi feito com vários anos de atraso, depois de uma guerra longa, em Angola 13 anos, na Guiné 11 anos, em Moçambique 10 anos, e portanto, uma guerra longa que cria os seus próprios problemas. E, portanto, e depois teve que ser feito, é resultado de um processo revolucionário que se dá na metrópole, e tudo isso teve influência. Os movimentos de libertação, que não podiam ser outra, a solução não podia ser outra, ser passado o poder para os movimentos de libertação, é preciso termos presente que a própria OUA, a Organização da Unidade Africana, imponha que tinha que ser com os movimentos de libertação que Portugal tinha que negociar. E, portanto, não havia outra hipótese. Podem-me dizer, os movimentos de libertação não estavam suficientemente preparados. Pois, eles estavam num processo de guerra, de libertação, e é evidente que, se tivesse havido condições, se tivesse sido possível fazer uma transição pacífica para o poder ser transferido gradualmente, com certeza que tudo teria sido muito mais fácil e tudo teria corrido melhor. Mas depois há o pano de fundo, depois da transferência de poder, ao pano de fundo da intervenção internacional, que é preciso ver, estávamos ainda em plena Guerra Fria, as duas superpotências, cada uma delas com interesses, e o que se passou depois na Guiné, em Angola e em Moçambique, é por intervenção direta de potências estrangeiras. Portanto, nós, porque nós podíamos ter deixado no papel, e deixámos no papel as normas todas, as condições todas da transição. Mas depois vai ser no terreno, e vai ser no terreno com os Estados Unidos e a União Soviética a intervirem diretamente em Angola e em Moçambique, a África do Sul a intervir em Angola e em Moçambique, a França a intervir na Guiné, portanto, a China a intervir em Angola e em Moçambique, mais tarde, ou mais tarde não, logo também a Austrália a intervir em Timor, portanto, porque é preciso não esquecer também o processo de Timor, o que é facto é que, se nós olharmos bem para as guerras civis que se seguiram à independência em todos os novos países da expressão portuguesa, infelizmente em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe não houve guerras, mas naquelas em que tinha havido a luta de libertação houve guerras civis, foram consequência direta da intervenção de forças estrangeiras. Forças estrangeiras. Angola terá sido talvez o caso mais paradigmático, porque Angola tinha três movimentos de libertação que se guerrearam uns aos outros. A primeira intervenção estrangeira que se dá é dos Estados Unidos a apoiar a FNLA, a África do Sul apoia a UNITA, e depois a União Soviética e, nomeadamente através de Cuba, apoia o MPLA. E são eles que provocam essas guerras civis. Portanto, é um processo que Portugal não podia de maneira nenhuma dominar. Quer dizer, eu lamento profundamente o que se passou, mas isso tem que ver com o enorme atraso que houve no processo de descolonização barra independência. Não, essa questão é muito importante. Eu vou dar um pequeno exemplo. O meu irmão cumpriu o serviço militar obrigatório, eu o cumpri, mas já não era obrigatório, já foi depois do 25 de abril, já não tem nada a ver. E o meu irmão esteve na guerra mesmo, em Angola, de 73 a 75, e apanhou precisamente a situação de guerra colonial mesmo, contra os ditos terroristas e depois a situação de descolonização. E na situação de descolonização começaram a fazer-se patrulhas mistas. E iam membros do exército português e iam membros da FNLA, isto é em Angola, na UNITA e da MPLA. Depois tiveram que deixar de fazer essas patrulhas mistas porque os membros da FNLA, da UNITA e da MPLA envolviam-se sempre em violência. Resultado, tinham que fazer patrulhas de paradas. Portugueses com a FNLA, portugueses com a UNITA. Portanto, isto tudo estava a preparar-se. E os membros da FNLA, a maior parte deles, falavam francês. Não sabiam falar português. Portanto, que iam do Congo. Portanto, o problema é que não podia ser, e depois a certa altura também chorou essa situação, a pressão para que se avançasse rápido, porque os soldados portugueses que estavam lá a fazer a guerra quando se dá o 25 de Abril, não querem ser os últimos a morrer numa guerra que já acabou. E, portanto, é preciso, e pressionam também para regressar. E, portanto, e depois aqui, os escredistas aqui a gritar do MIPP, nem mais um soldado para as colónias e não sei o quê, também teve a influência que teve. Portanto, houve todas essas dificuldades e o que eu digo é, o que se fez foi extraordinário. E venha quem consiga dizer que teria feito melhor, não é? Claro. Bem, tenho mais duas perguntas. Esta é uma pergunta que vai muito diretamente. Provavelmente, alguns dos alunos que estão a assistir serão descendentes de imigrantes portugueses que foram para a França antes do 25 de Abril. A pergunta tem a ver com o seguinte. Sempre que Vasco-Florence te deslocaste ao exterior e contactaste com as comunidades imigrantes portuguesas, o que sentiste e como sentiste a reação desses portugueses. Eu digo isto porque me lembro de uma entrevista em que nós tivemos em Lyon, salvo erro, também para a altura do 25 de Abril, há uns três anos, em que, de repente, uma jornalista de uma rádio começa a atacar desabridamente o doutor Mário Soares, e a questão é esta. Quer dizer, se havia imigrantes e a família dessa senhora tinha imigrado, bem, isto aconteceu exatamente pelo poder que o Mário Soares combateu e pelo poder salazarista e pela ausência de desenvolvimento que levou a que as pessoas, algumas fugissem, assalto, portanto, fossem assalto e outras de modo mais natural. Portanto, como é que sentiste este contacto com as comunidades imigrantes no Código 25 de Abril? Nos vários contactos que eu fiz, e fiz alguns, eu admito que os contactos fossem feitos essencialmente ou pelo menos organizados por pessoas que defendiam a democracia e defendiam, portanto, o 25 de Abril, e amavam o 25 de Abril. Agora, havia a participação também de pessoas que não estavam na organização, e os resultados foram sempre extraordinários. Sentimos sempre muito bem, no meio dos portugueses a viver num estrangeiro, sentimos sempre muito bem, muito acaminhado, colocavam problemas, é evidente. Sentiam-se, pelo menos nos contactos que eu fiz com eles, sentiam-se orgulhosos por pertencerem a um país que tinha feito o 25 de Abril, porque o 25 de Abril foi, em todo o mundo ocidental, na altura, a vedeta, estivemos nas primeiras páginas dos jornais durante meses consecutivos, mas sentiam-se orgulhosos e aceitavam perfeitamente o nosso posicionamento, que era nós o que queremos, é criar em Portugal condições para que os portugueses não sejam obrigados a fazer o que os vossos pais ou avós fizeram, ou que vocês mesmos, alguns que tinham, quer sair do país à procura de uma vida melhor, é evidente. E, portanto, as relações foram sempre muito boas, foram sempre muito boas, e não tenho nada a apontar de negativo, ainda que tivesse tido algumas situações, estou-me a lembrar, nos contactos que fiz nos Estados Unidos, quando lá fui, tivesse sido algumas situações que levantavam dúvidas em relação à Revolução, isto é, influenciados pelo sistema político em que viviam, em que estavam inseridos, achavam que aqui, em Portugal, se tinha tentado voltar a comer criancinhas ao pequeno almoço. E, portanto, porque houve muita desinformação, e eu senti que tinha havido muita desinformação sobre o processo português aqui, quando foi em 74, 75. E houve, e isso criou algumas dúvidas que eu procurei esclarecer, e confesso que nunca tive problemas, nunca tive problemas com o contacto com os portugueses, antes pelo contrário. Muito bem. Bem, está-se a aproximar mesmo desta sequência de perguntas, e eu agradeço as tuas respostas, e espero que elas estão a ser, com certeza, esclarecedoras pela nossa auditória, até porque depois, creio que irão haver questões levantadas pelos alunos e pelos professores, provavelmente. A última questão tem que ver com o presente, tem que ver com a Associação 25 de Abril, à qual honrosamente também pertence, que foi fundada em outubro de 82, e desde aí tu tens liderado enquanto Presidente. A pergunta é, que importância atribuísse ao papel desenvolvido pela Associação 25 de Abril, e como vês esse papel no futuro? Vamos lá ver. Quando nós terminámos o período de transição, eu pessoalmente tive uma preocupação. como um dos líderes do movimento, tudo o que se tinha passado até ali, uma preocupação é que nós não podíamos alhearmos do futuro de Portugal, da defesa pela continuidade dos valores de Abril. Tínhamos que continuar a luta. No entanto, éramos militares no ativo, e os militares no ativo não podem ter intervenção política direta. E então encontrei uma fórmula que era, vamos ter intervenção no campo cívico e no campo cultural, não no campo político ou partidário, no campo cívico e no campo cultural, para continuar a defender os valores de Abril. Por outro lado, tinha outra preocupação. As ditaduras, sejam elas quais forem, procuram sempre instrumentalizar os militares. Não há ditadura que não tente instrumentalizar os militares, e serviço dos militares como uma das forças da repressão. É muito mais fácil instrumentalizar os militares contra a população em geral, se conseguir criar separação entre os militares e a sociedade de uma maneira geral. e por isso, foi isso que acontecia em Portugal, que acontece em todas as ditaduras. Porquê? É sempre muito mais fácil dizer a alguém que não é amigo ou que não conhece outro cidadão, vai lá dar-lhe bordoada, do que dizer, vai ali dar-lhe bordoada ao teu amigo, ao teu primo, ou não sei o quê, ou ao teu irmão. E, portanto, as ditaduras procuram separar os militares da sociedade em geral. E eu digo, há uma coisa que eu vou tentar fazer, é criar um local, um meio, onde a interligação entre militares e civis seja possível. E por isso mesmo, a Associação 25 de Abril foi criada, desde logo, aberta a militares e civis. E tem sido essa a nossa preocupação. É uma Associação que foi fundada por militares, mas que foi aberta a militares e civis. Temos conseguido, na minha opinião, temos conseguido fazermos respeitar, e penso que a Associação 25 de Abril, ao longo dos seus 38 anos, estamos a caminho dos 39 anos, tem sido um instrumento que se tem imposto de uma forma correta na sociedade portuguesa. Temos relações, somos radicalmente autónomos em termos partidários, em termos partidários. Na Associação 25 de Abril estão todos os que querem lá estar e só lá estão os que querem estar. Portanto, nunca, apesar de eu ter lá pessoas de quem não gosto, nunca promovia a expulsão de ninguém. Eu sou o Presidente da Direção desde o início, mas é uma Associação que pugna pela defesa dos valores cívicos, dos valores de Abril. Tem tido alguma importância. É evidente que eu sou acusado muitas vezes, precisamente porque sou o Presidente da Direção desde o início, da Associação ser um bocado a Associação do Vasco Lourenço. Eu procuro que não o seja. Procuro que não o seja. Tal como eu considero que o 25 de Abril essencialmente foi um ato de um coletivo, eu procuro que a Associação também o seja. É evidente que cada um de nós tem a sua intervenção específica e o seu protagonismo específico, uns mais, outros menos. A Associação 25 de Abril, eu ando há muito tempo a discutir que há necessidade de encontrar um substituto para o Presidente da Direção, porque já tenho 78 anos, sinto-me relativamente cansado e esta pandemia veio-me mostrar que pronto, não dou para tudo, é preciso. E, portanto, a minha esperança é que nós tentamos abrir um bocado aos jovens, mas há um facto que temos que encarar. A Associação 25 de Abril continua a ter uma imagem ligada aos militares de Abril. E os militares de Abril vão desaparecendo. Vão desaparecendo. E, portanto, não são eternos. E, portanto, a minha esperança é que consigamos abrir, temos feito um esforço nesse sentido, angariar a participação de pessoas mais jovens, dirigentes mais jovens, para que haja continuidade. E a minha esperança é que a Associação 25 de Abril continue a desempenhar o seu papel de intervenção cívica e cultural em defesa dos valores de Abril durante muitos anos. Vamos lá ver. Muito obrigado, amigo Vasco Clarence. Eu devia ter alertado que eu falo demasiado. Quando falo do 25 de Abril, como disse, continuo apaixonado e falo demasiado desse processo. Portanto, não dei respostas muito sucintas. Espero que, quer os professores, quer os alunos, não fiquem desagradados com essa intervenção. Quem sabe, quem sabe, desagradados não ficaram de certeza, porque acho que foi uma conversa excelente. E os assuntos também não foram vistos pela rama, digamos assim. Quem sabe, se desta conversa não virá a nascer alguma publicação. Mas bem, mas isso é um desafio que eu deixo. E agora, para já, vou-me calar. Professor, agora já viu. Agora é a Rosa ou é o Pedro, não sei quem é que agarra a batuta. Eu acho que não há perguntas, foi muito claro. Muito obrigada, Vasco Lorenzo, muito obrigada, Mário. Eu só gostaria que, só gostaria que, qual seria, qual seria a mensagem rápida que daria a estes estudantes para a vida deles? Acima de tudo, uma coisa, intervenham na defesa dos seus valores, na defesa dos valores da liberdade, da justiça social, da igualdade, da ecologia, mas não esperem que sejam os outros a lutar por eles. E tenham presente que a liberdade não, ninguém é dado barato, a liberdade conquista-se e tem que se conquistar com coragem e manter-se com coragem. E, portanto, intervenham, não sejam à espera que sejam os outros a resolver os seus problemas. Lutem, não se abstenham, lutem por aquilo em que acreditam, lutem pelos seus interesses e pela sua liberdade. Essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar, para além de felicitar a Rosa Maria por este trabalho que o Jean Monnet tem vindo a fazer, que nós estamos a acompanhar e, portanto, sabem que estamos disponíveis para colaborar sempre que possível e foi um imenso prazer estar aqui convosco. Um grande abraço a todos, um grande abraço ao Mário, um beijinho grande à Rosa Maria, um abraço ao Pedro e um abraço a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Pronto. Estamos por fim. Obrigado. É pra sair?